Então pessoal, estamos testando aí esse jogo aí, trazido para a Mega Drive pelo Laudelino Menezes, tá? Eu não vou disponibilizar essa ROM porque ela está à venda, certo? Então aí na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para comprar essa ROM, tá? E aqui a gente está rodando no Mega Drive em Feihau, clone, modelo grande. Como vocês podem ver, funcionando perfeitamente. Assim que você faz para morrer. E aí Tchau, tchau. E aí, funcionando perfeitamente. Como vocês podem ver, também funcionou no mini feirral, aqui no modo AV. E aí, funcionando.